Tivemos uma boa entrada no jogo, criámos duas ou três situações para poder fazer o golo e neste tipo de jogos é importante marcar e tentar, no fundo, tirar aquela galvanização que normalmente as equipas têm quando entram e quando entram contra o campeão nacional. E hoje assistimos a um jogo onde havia um Santa Clara muito competitivo, muito competente, muito organizado e que nos dificultou e, no fundo, valorizou esta vitória. Foi importante, sem dúvida nenhuma, marcar antes o intervalo e depois irmos à procura daquilo que nós queríamos, que eram os três pontos, foi assim que aconteceu. Poderíamos, pelas oportunidades que tivemos, ter feito mais, se calhar, mais um golo mais cedo e estar mais descansados em termos resultado, mas foi importante, sem dúvida nenhuma, esta vitória para a nossa caminhada. Boa noite. O jogo competitivo, no tempo de lá, tem que o Porto começou a postar em desvantagem. Para si é um aspecto, ou dar mais importância ao facto de, quer hoje, quer frente ao Porto e imenso, a sua equipa ter conseguido dar a volta ao Porto? Nós não gostamos de sofrer, como é óbvio, não é? Agora, se isso acontece, por vezes, nem tanto por demérito nosso, mas também por mérito do adversário, esta é uma demonstração também de personalidade e caráter da equipa e de uma força emocional grande, na minha opinião, e essa maturidade vamos tendo, muito, não digo muito, mas melhor do que o ano passado, sem dúvida nenhuma, e esta é a prova, depois de estar a perder, depois de uma jornada europeia difícil, com uma viagem muito longa, onde chegámos de manhã praticamente, o dia seguinte, num terreno também nada fácil de jogar, não preocupa de ninguém, porque é assim, dar esta resposta, estar a perder um zero, virar para 2-1 e poder ainda ter feito mais um ou outro golo, penso que é uma demonstração desse caráter, dessa atitude da equipa. Boa noite. Reparei, se calhar, vai me cadear alguma resposta que eu vou dar, que houve alguns jogadores do Porto, nomeadamente o lado esquerdo, o Alex Tells, o Raimi, que foram-se queixando ao longo do jogo, que foram tendo alguma menor fulgura físico, isso é uma situação que lhe preocupa, ou é uma questão pontual, devido ao relevado e devido ao garante dele? Eu acho que é uma questão pontual e também de mérito do adversário, onde na primeira parte principalmente, quando ganhavam a segunda bola no corredor central e conseguiam sair por fora, criavam algum perigo, com a projeção dos seus laterais, nomeadamente do direito do Patrick, é mérito também do adversário, e agora acho que é uma situação pontual. Raquel Roca, o Renanete, o Porto acabou por dar a volta do Marcadu, e ainda assim sofreu até o final do jogo, como é que explica isso? É aquilo que eu já disse, é a demonstração de que nós olhamos para a baliza adversária, queríamos muito ganhar este jogo, porque era um jogo importante, num campo difícil, onde vai criar muitas dificuldades, eu acho que o Santa Clara tem uma equipa para fazer um campeonato tranquilo e ser uma das surpresas deste campeonato, muito sinceramente. Tem qualidade individual, é uma equipa bem organizada, que utiliza muito bem aquilo que também, que eu dou muito valor, os tais esquemas táctiles, ou seja, as bolas paradas, onde é muito forte também, já fez muitos golos também nesse tipo de situações, por isso, acho que é de valorizar a nossa vitória, exatamente pelo adversário competente que tivemos hoje. O Neves está se defendendo, então, o Sérgio, que a equipa acaba de defender com dois laterais, Maxi e Corona, há também algum respeito do... Não são dois laterais, não é? Sim, mas há algum respeito também do... Mas eu fico contente que considero o Corona um lateral, fico contente. Sim, mas há algum respeito também? Era aquilo que o jogo me pedia em função também do nosso corredor esquerdo, para entrar um bocadinho naquilo que foi a minha resposta anterior, o darmos ali ao Alex ter a ajuda de um jogador um bocadinho mais fresco no jogo, do lado esquerdo como o Otávio, e no fundo dar alguma segurança àquilo também que era algum desgaste do Corona. É aquilo que eu estou a sentir no momento a ver no jogo, penso que foi isso que se passou, obviamente, sempre olhando para um adversário que nunca desistiu, nunca tirou a toalha ao chão e foi sempre à procura do golo de empate. Ok, mas senhores... Muito obrigado. Muito bem, conferência de imprensa de Sérgio Conceição, aqui a falar da exibição do Votor com o Porto, da forma como o Porto se exibiu frente a este Santa Clara, que Sérgio Conceição deixa elogios pela forma como a equipa também jogou, do Santa Clara e também a forma como colocou dificuldades ao Porto, e sobretudo também a enaltecer a capacidade que o Porto teve para dar a volta a um resultado negativo, uma vez que esteve a perder, e depois teve capacidade para chegar então à vitória por 2-1 nesta partida. Antes de devolver a palavra aos comentadores, só dar aqui mais 30 segundos ao António, que ainda faltam falar sobre a questão do tempo de compensação. A primeira parte, que não é normal, dar em 7 minutos no final do primeiro tempo. Exatamente. E fazer aqui um sublinhado, porque parece-me que estão a haver muitas dúvidas, no caso dos penaltis, as jogadas também são revistas, desde o seu início, à semelhança dos golos. Claro, porque é uma situação flagrante. Exatamente. Portanto, aquele caso da falta que acabou por ser assinada ao Brahim, podemos concordar ou não. Vamos lá.